Marcos, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Muda a chavinha, igual a gente fala, né? Começa aí a Copa do Brasil, a competição com o Atlético venceu em 2014. Queria que você falasse da importância desta competição e a estreia contra a Ponte na quarta. É muito importante, né? Para o trabalho, né? Copa do Brasil, já te dá uma vaga direta para a Libertadores. Começa uma nova etapa a partir de agora. É um pouco diferente, a gente vai decidir fora de casa. Mas então é importante na quarta-feira fazer um bom jogo, conseguir fazer um bom placar, para que a gente possa ter tranquilidade de jogar o jogo de volta contra a Ponte Preta. Marcos, esse tipo de competição no mata-mata, vocês já estão experientes, né? Já tiveram êxitos importantes aí nos últimos anos, mas esse tipo de competição não permite erro, né? O Atlético, no jogo de ontem, acabou cedendo espaço, já tinha acontecido contra o Curitiba, Chapecoense. Como é que você avalia o jogo? É um jogo mais de inteligência, de paciência nesse momento? Mais de paciência. É um jogo onde você não pode cometer muitos erros, né? É lógico que a gente vem trabalhando para que isso não venha a acontecer. Em alguns jogos a gente acabou, pelo excesso de confiança e ansiedade para fazer um placar mais amplo, acabamos dando espaço para as equipes adversárias. Então é importante a gente ter um equilíbrio dentro de campo para que isso não venha a acontecer. Ô Marcos, apesar de ser o primeiro jogo do Atlético nessa Copa do Brasil, é já um jogo de oitava de final, né? Qual é a importância de ter casa cheia, do torcedor comparecer e empurrar o time, já que o Atlético abre essa decisão, fazendo o primeiro jogo no Mineirão e depois vai decidir fora? Acho que é muito importante a presença da nossa torcida, né? Como eu disse, a gente vai decidir o jogo fora. Então é importante a gente fazer um grande jogo nessa primeira partida, para que a equipe possa ter mais tranquilidade no jogo de volta. E tenho certeza que vai ser Mineirão lotado, que a torcida vai nos apoiar e vai nos incentivar para a gente conseguir essa primeira vitória. Você já disse em outras oportunidades que gosta, prefere o Mineirão, gostaria de jogar uma sequência no Mineirão, acho que o Mineirão tinha que ser a casa do Atlético, mas não é assim. Você acha que tem diferença a uma adaptação a ser feita ainda pelo tempo que o Atlético não tem atuado no Mineirão? Olha, acho que a gente precisa sim ter uma sequência no Mineirão, né? A gente já tem o fator da torcida poder ir no maior número, né? Acho que aí 70, 80% dos jogadores têm essa preferência de jogar no Mineirão, mas é a decisão da diretoria. Mas eu acho que a nossa equipe está preparada, sim, para jogar no Mineirão, para fazer grandes jogos, por ter uma equipe hoje mais madura, né? Então acho que se a gente jogar no Mineirão, a gente tem condição de fazer grandes jogos. Marcos, no ano passado o Atlético acabou saindo logo nas oitavas de final da Copa do Brasil contra uma equipe que também não era apontada como favorita, enfim, o Figueirense, né? A ponte talvez entre na mesma condição nessa temporada. O que serve de alerta para, quem sabe, poder brigar nas duas competições, Brasileirão e Copa do Brasil? Acho que a gente tem que entrar com o pensamento que não existe mais jogo bobo, né? Que não tem mais favoritismo, como aconteceu no passado, a gente foi jogar contra o Figueirense, achávamos que tínhamos condições de passar facilmente, encontramos bastante dificuldades e acabamos saindo. Então acho que se a gente pregar um respeito e colocar o nosso futebol em prática contra a Ponte Preta, a gente tem tudo para passar aí para a próxima fase. Marcos, quanto que, para o grupo, para o desenvolvimento de vocês, para o clima de grupo, é importante a convocação do Carioca para a seleção principal e também a medalha, né? Que está vindo aí, a medalha de ouro do Douglas junto com o Wilson. Quanto que isso aí, para o clima, para o ambiente, é gostoso para vocês? A gente ficou bastante feliz, né? Primeiramente pela conquista do Wilson e do Douglas, né? Jogadores que nos representaram nas Olimpíadas, agora a convocação do Rafael Carioca. O Rafael é um jogador que tem bastante qualidade para a seleção principal. Então a gente fica bastante feliz, é sinal que o Atlético está fazendo um bom trabalho, com as contratações feitas pela diretoria estão surtindo efeitos também, né? Cedendo jogadores para a seleção. Então, parabenizar o Atlético aí pelos jogadores que tem no elenco, ao treinador pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Tenho mais certeza que tem outros jogadores de muita qualidade que têm condição de chegar à seleção também. Rocha, como que funciona na cabeça do jogador essa mudança de chave, né? O Galo, vice-líder do Brasileirão, o Campeonato pegando fogo, o Brasileirão, e agora tem que mudar a cabeça, pensar na Copa do Brasil. Como funciona na cabeça do jogador? É um pouco difícil, né? Pelo menos, por dizer que hoje a gente está com uma ambição maior pelo brasileiro, mas a gente sabe a importância que é a Copa do Brasil, né? Então, é importante a gente entrar bem, conseguir fazer dois bons jogos nesse primeiro momento, conseguir a classificação, porque a Copa do Brasil, como eu disse, já te dá uma vaga direta para a Libertadores, e se der alguma coisa errada no Campeonato Brasileiro, você tem a oportunidade de antecipar essa vaga. Rocha, a gente sabe que retrospecto não entra em campo, nem coincidência, mas quando é bom, ajuda. E se a gente olhar, são competições diferentes, mas esse ano o Atlético para os times paulistas não deixou nada a desejar, né? No primeiro turno venceu todos os paulistas, inclusive a ponte. Para esse jogo da Copa do Brasil, o que serve de lição essas vitórias que vocês tiveram sobre os paulistas? Acho que o respeito, né? Posicionamento tático, absorver tudo que o Marcelo nos passa na pré-eleição, para que a gente não venha errar. E vai ser dois grandes jogos, tanto aqui como fora, e onde a gente tem que estar totalmente concentrado para conseguir essa classificação, porque é muito importante a gente ser campeão da Copa do Brasil também. Marcos, você falou em sede de ganhar o Brasileirão, não que a Copa do Brasil, então, estaria em segundo plano, como eu dividia a atenção com a mesma vontade para as duas competições? Como eu disse, a gente tem que focar, tem que respeitar a nossa equipe adversária, né? A Copa do Brasil é importante sim, é importante o Atlético brigar até o final pela competição, mas a gente tem alguns pontos positivos que a gente possa buscar do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa levar para a Copa do Brasil, para a gente tirar a proveito e conseguir essa classificação. Rocha, você falou sobre a convocação do Carioca e disse que tem outros jogadores aqui no Atlético com qualidade que podem ser perfeitamente convocados. E quando a gente vê a lista do Tite, tem muitos jogadores que atuam aqui no Brasil. Isso te dá uma esperança a mais? Ou seja, se o trabalho for bem feito aqui no Atlético, como nos últimos anos que você foi eleito o melhor lateral direito do campeonato, você acha que pode ter uma chance a mais com o Tite no comando? Olha, eu fui quatro vezes o melhor do Brasil e nunca tive a oportunidade. Então, eu fico tranquilo em relação ao meu trabalho, ao trabalho que é feito dentro do meu clube, né? Se a oportunidade um dia aparecer, eu tenho a consciência que eu estou preparado. Mas, enquanto não venho, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, ajudar a minha equipe a vencer, buscar os títulos. E estou bastante feliz aqui e seja o que Deus quiser. Marcos, ainda sobre seleção, nos últimos oito anos o Atlético sempre teve jogador convocado. Não é fácil um clube brasileiro conseguir emplacar tantos anos assim em seleção brasileira. Quanto que é a parcela do clube também, essa estrutura, condição de trabalho, ter time competitivo, disputar grandes competições, isso é importante para o jogador cumprir essa caminhada? É 100% a participação do clube. O clube paga em dia, te dá tranquilidade. Tem uma estrutura maravilhosa, que já foi considerada a melhor do Brasil, te dá todo o trabalho para que você possa desenvolver o seu melhor dentro de campo. Então, acho que o Atlético, nesses últimos anos, vem tentando fazer o melhor para que os jogadores possam fazer o seu 100% dentro de campo. E o resultado vem aparecendo, com títulos, convocações para as seleções, jogadores que foram vendidos acima da média de valores assustadores, como aconteceu com o Bernardo. Então, acho que o Atlético tem 100% de parcela em tudo que vem acontecendo aí na nossa carreira. Rocha, eu lembro quando o Carioca disse sobre a permanência dele aqui no Atlético, ele disse que foi uma opção até para continuar no país, sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Parece que deu certo, né? Vocês chegaram a conversar com ele, ele disse alguma coisa nesse sentido, ou seja, a escolha por ficar aqui no Brasil acabou sendo acertada mesmo? O Rafael saiu muito novo para fora, um país onde as dificuldades são imensas, retornou para o Brasil. A gente ficou bastante feliz por ele permanecer dentro do Atlético, pela escolha dele. É um jogador muito querido por todos, um jogador que está sempre brincando dentro de campo, leva tudo muito a sério o seu trabalho. E a recompensa veio hoje, com a convocação, pela escolha dele. Tenho certeza que tem condições de permanecer pela qualidade que ele tem. Rocha, ainda sobre seleção, mas agora falando da seleção campeã olímpica. Sei que o grupo do Atlético é um grupo que tem um clima muito bom, a galera gosta de fazer uma zoeira ali dentro do vestiário. Tem alguma coisa sendo preparada aí para o retorno do Douglas e do Wilson, que voltam aí com essa medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do futebol no Brasil? A primeira mensagem que a gente mandou para o Wilson, vamos ver se ele troca o carro dele, né? Porque ele está com um palhuzinho em 2008, a gente brincou com ele, olha o Wilson, agora você vai poder trocar o seu palhuzinho. Mas ainda não preparamos nada não, mas tenho certeza que quando eles chegarem vai ser muito bem recebido. Merecem aí muitos aplausos pelo que eles fizeram nas Olimpíadas e pela essa conquista da medalha de ouro.